Bonita, agora ela é uma senhora, mas ela não é senhora pra ir embora, ela é uma senhora casada, tudo bem? Tudo jovem, Marcia. Daniela Bessa, se coloca com a gente hoje, obrigada por ter vindo, querida. Obrigada, Marcia, é um prazer estar aqui. Sempre bom ter você e aprender, não é? Bom, quem nunca se sentiu triste, existe alguém? Levanta a mão. Aí tá mentindo, né? Quem nunca se sentiu triste? Claro, todos nós. É comum a gente ficar triste em algum momento da vida, mas a tristeza, quando a tristeza não passa, a gente tem que tomar cuidado. Alguma coisa pode estar acontecendo, pode indicar o início de uma depressão ou o que está acontecendo. A gente precisa entender, não é? E é pra falar sobre isso que a gente convidou a doutora Daniela Bessa, mas antes a gente vai ver um VT. É agora, Bárbara, ou não? Não, não vamos ver o VT. Na verdade, ela tinha mesmo deixado pra eu decidir se a gente ia ver o VT por causa do tempo. Então, eu prefiro que a gente converse primeiro. Se der tempo, a gente roda o VT pro pessoal. E aí, Daniela, realmente esse é talvez o primeiro ponto pra gente se preocupar? Quando a tristeza tá demorando, ou a pessoa não entende até por que ela tá triste? Tem uma diferença, Marcia, entre tristeza e depressão. Quando a gente fala numa tristeza, a gente fala num abatimento porque tem uma causa definida. Então, vamos lá. Eu perdi meu pai, eu tô triste. Eu perdi o emprego, eu tô triste. Eu perdi o namorado, eu tô triste. Então, se tá relacionado a alguma perda. Então, vai passar. Quando nós falamos em depressão, nós falamos num mau funcionamento cerebral. O que que é isso? É mais do que uma tristeza. Porque ele vem acompanhado, essa tristeza vem acompanhada de uma série de outros sintomas, né? Então, existem alterações no sono, ou eu começo a dormir demais, ou dormir de menos. Alteração no apetite, ou eu começo a engordar demais, ou emagrecer demais. Sempre os extremos, né? Isso. A libido, de repente a libido vai lá embaixo. Além disso... A libido nunca vai pra mais. Essa é a próxima. Ela não vai, ela rebassa. Senão, a pessoa ia querer ficar na depressão também. Pois é. Aí, no caso da mania, é que a libido vai lá pra cima. E quando a gente vai pensar em questões emocionais, uma das características da depressão é essa sensação de culpa constante. Então, não é só a tristeza, acompanhada de períodos de choro ou não. Mas uma culpa constante. Uma sensação de inadequação constante. Então, veja... A pessoa não sabe bem dizer por quê, por quê dessa culpa. Isso. E aí, ela começa a dizer, não, poxa, eu errei. Ah, não. De repente, alguém olha pra ela de cara feia, ela fala, meu Deus, eu sou mesmo a pessoa mais terrível do mundo. E, de repente, a pessoa olhou de cara feia, porque essa pessoa não está passando um bom momento. Mas alguém que já tem um quadro depressivo vai começar a se julgar inadequada, incompetente, sentimentos de desqualificação. E, além disso, além desse sentimento de desqualificação, desse humor rebaixado, dessa tristeza grande, tem todas essas alterações. Bom, aqui já vou até fazer uma pergunta, emendar uma pergunta que a Suzana Karen, nossa telespectadora, mandou pelo e-mail, você também pode fazer a mesma coisa, semprefeliz, arroba redesuper.com.br ou pelo telefone 3209-3301, mandando sua pergunta aqui para a doutora Daniela. Ela pergunta se tem como prevenir a depressão, doutora Daniela, tem? Aí é que tá, existem quadros depressivos que têm um forte componente hereditário. Então, se alguém na família atravessou um quadro depressivo, provavelmente outras pessoas também terão. Agora, tem alguns elementos que cooperam. Então, pessoas que vêm de famílias bem estruturadas, em que são mais valorizadas, em que não tem um excesso de exigências, tendem a ser pessoas que vão encarar a vida mais leve. Então, pessoas que encaram a vida mais leve, provavelmente não terão quadros depressivos mais à frente. Por quê? Porque elas tiveram todo, souberam lidar com dificuldades, não tiveram cobranças excessivas. Então, um dos elementos que pode funcionar como um elemento positivo, seria a criação. A gente gravou um programa que vai passar, vai ao ar, segunda-feira agora, dia 23, que dia que é a segunda agora? 24. 24 de agosto, segunda-feira agora. A gente já tá falando sobre o bom humor, a importância do bom humor. E a gente abordou um pouco isso com a psicóloga Carla Campos, sobre a criação. Até falei isso pra ela. Porque eu sou muito engraçada, muito divertida com as minhas filhas. E nós três nos divertimos muito, levamos a vida de uma forma mais leve e as pessoas, até a gente comentou sobre isso, às vezes confundem a lei, às vezes, com a irresponsabilidade. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nos momentos certos, hoje mesmo, puxei a orelha da Mariana e Mari, se ela tá assistindo, ela sabe. Eu tive que dar um puxão de orelha nela mesmo, corrigindo atitudes, mas sempre com muito amor. E muitas vezes eu vejo isso, a criação, porque elas vão crescer dessa forma. E as famílias que são exigentes demais, exigem performance, exigem resultado, exigem de uma forma extrema, as pessoas vão crescer nesse ambiente. Isso, e aí, onde não há elogio, onde não há reconhecimento do outro, então a pessoa sempre começa a se sentir inadequada. Eu nunca consigo atingir a meta do meu pai, ou eu nunca consigo atingir o alvo da minha mãe. Talvez possa levar um quadro depressivo ou não, mas é um dos elementos que a gente poderia pressupor como um elemento positivo. Por que, Marcia? Porque quando a tempestade vem, ou quando o dia mau vem, a gente não sabe como que nós vamos reagir a ele. Por isso que a gente fala que crise, quando a gente diz, olha, fulano está numa crise. Por que numa crise? Porque a maneira como ele conseguia resolver os problemas, já não funciona mais. Então ele vai precisar de outras maneiras para resolver o problema. E ele não sabe como. Se essa crise se prolonga com esses outros sintomas que eu mencionei, aí a gente pode falar na entrada de um quadro depressivo. Ok. A gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouco. A gente vai para o intervalo muito rápido. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem música e tem mais assuntos sobre esse assunto tão importante sobre depressão. A gente volta já. Bom, Daniela, as pessoas, você já citou a questão familiar, né? Que é importante. A questão da criação também. A questão familiar no sentido de que alguém já teve, já passou por depressão. As pessoas precisam ficar atentas. Que era a pergunta da Suzana se tinha como prevenir a depressão. A criação. Nós, pais, precisamos estar atentos. Como estamos criando nossos filhos, né? Qual o ambiente que a gente está criando eles e o que a gente está passando para eles, né? Quando uma pessoa precisa procurar ajuda, Daniela, por exemplo, o pai, uma mãe, ela percebe que ela não está conseguindo trazer um equilíbrio para dentro de casa. Que é tudo muito sério, muito forte, muita exigência. E ele mesmo, muitas vezes a própria pessoa não gostaria de ser assim. Mas ela também vem de uma história assim. Isso. E aí? Então, quando você fala, a pessoa começou a perceber que não tem muito como mudar. E que os filhos estão ficando muito tristes, muito abatidos. Eu me lembro quando eu comecei a estudar psicologia, num dos estágios, eu fui atender uma criança de 4 ou 5 anos, uma criança profundamente triste. E aí, com vários lápis de cor disponíveis para ela, ela só queria colorir com o lápis preto. E o tempo inteiro, olhando para baixo, eu falei, olha, tem alguma coisa complicada com essa criança. E como que você faz essa criança sair desse quadro? Aí é um processo terapêutico. Te marcou isso, né? Porque a criança sempre tem aquele sorriso, aquela alegria natural dela, né? Eu também já vi crianças assim, até menores, com um olhar tristonho. A gente sabe até que desde o ventre, né? O que a criança recebe de sentimento dessa mãe, essa rejeição, isso também influencia? Uma mãe que... Não. Não, né? Não. Na psicologia não rejeitou. Não. Ah, rejeitou o filho, o filho vai nascer triste. Márcia, tem muitos pais e mães que rejeitam a gravidez, assim que sabem. Fala só, olha, às vezes a gravidez aconteceu num momento tão inesperado, você fala, nossa, não podia acontecer comigo, justo comigo agora. Mas aquela criança cercada de tantos afetos, de tanto afeto, é, há um tempo atrás eu li estudos sobre filhos adotivos. E vão falar que alguns filhos adotivos, quando eles chegam no lar adotivo, é, e eles vão recebendo, tem um potencial intelectual abaixo dos pais adotivos. Mas à medida que eles vão convivendo com os pais adotivos, eles vão adquirindo oportunidades de vida diferentes, é como se a mente deles se ampliasse. E eles vão se percebendo tão amados que dizem, olha, essa é a minha família. Então, tem uma tendência nossa a nos reportar muito, ah, porque aconteceu isso no passado, a pessoa vai ser sempre assim no passado. Uma das coisas que eu acho muito impressionante é a capacidade do ser humano de se adaptar. Então, de repente, ele vem de uma história de rejeição, ou ele vem de uma vida muito marcada por desconsiderações, por abusos, mas ele recebe um outro contexto onde ele é muito amado, onde ele é valorizado, onde ele é aceito. Esse amor cura, né? Cara, assim, eu tenho um pouco de dificuldade com essa ênfase muito grande na rejeição. Ai, coitado, porque ele foi rejeitado, tá? Mas ele foi extremamente amado. Tá, mas e o outro que não foi? Eu tô falando esse, que foi rejeitado o tempo todo. Tá. Que foi rejeitado durante o vento. Quando nasceu também não foi amado, não foi cercado por esse meio. Essa criança, essa criança assim, que às vezes desde pequenininha você percebe que ele parece que clama por socorro, não tem um olhar assim? Aí sim, né, Dali? Ele não recebeu esses antídotos aí, esses remedinhos de amor. Isso, teve um psicólogo chamado René Spitz, ele escreveu um livro chamado O Primeiro Ano de Vida. E ele vai analisar crianças que são deixadas no hospital e crianças que não recebem a maternagem, que não são carregadas no colo. Crianças morrem. Elas estão limpas, elas estão alimentadas, mas elas morrem. Primeiro porque elas se recusam a comer, por falta de afeto, falta de aconchego. E é muito interessante porque quando... É muito difícil ser mãe, né? É muito difícil educar. E às vezes o bebezinho, a gente que quer educar... Eu nunca fui radical na minha educação com as meninas. Tipo, aqueles livros radicais de educação de filho, eu nem li. Porque eu não queria muito isso pra mim, né? Tipo, o bebê tá chorando no berço e você deixa ele chorar horas porque tá na hora dele dormir. Eu acho que às vezes o que ele quer é esse aconchego. O aconchego do ventre. Que ele tava ali todo protegido. Então, muitas vezes você pega o bebê, aconchega, ele dorme. Porque tem gente que fala, sabe, ele vai ficar manhoso? As minhas filhas não ficaram manhosas. É claro que tem hora pra tudo. E a gente tem que ter essa sensibilidade. Puxa vida, tem hora que ele tá querendo isso. Ele tá com saudade do meu colo, ele tá querendo o quentinho do meu colo. Então, esses desafios são difíceis. A gente saber o que fazer. Mas é muito interessante você contar essa história. Deixa eu fazer a pergunta da Melina Campos, Dani. Ela diz, ela... Peraí, deixa eu ler outra pergunta aqui. A Glaucia, Glaucia Gomes. A Glaucia Gomes, porque a gente tem tantos comentários aqui. A Glaucia diz, como ajudar uma pessoa depressiva? Hum, joia. A primeira coisa é estimular e orientá-la a buscar um atendimento médico. De que profissional? Um psiquiatra. O trabalho com depressão, ele tem que ser feito por um trabalho que a gente fala que são quatro grandes grupos que vão atuar. O psiquiatra, trabalhando o sintoma. O psicólogo, trabalhando as causas, ou a maneira como a pessoa se percebe. Um educador físico, então ela precisa de uma atividade física. E a gente fala de um apoio espiritual também. Então, o que a gente nunca pode fazer? Ficar encorajando a pessoa a melhorar. Não, saia depressa. Pode parar de chorar. Sai dessa. Passou. Não, página virada. Quem dera, né? Se fosse tão fácil. A gente não sabe a dor dela. Então, assim, a gente não deve ficar, olha, sai dessa depressa. Ou então, já está passando da hora. Ou então, você não crê em Deus. Começar a trazer julgamento sobre ela, porque ela já está se sentindo extremamente inadequada. Se eu reforço a sensação de inadequação, ou se eu a encorajo a melhorar depressa, e ela não está dando conta, ela vai se sentir pior. É verdade. Deixa eu ler agora a pergunta. Ah, antes da pergunta, porque a próxima telespectadora, ela diz, eu tenho 34 anos, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Beijos para todos vocês do Rio e do estado do Rio. Sinto que eu estou nesse quadro depressivo, apesar de não ter identificado o motivo. Tenho problemas com insônia, já tive problemas com peso, como a doutora falou, e tenho problemas com a libido. Já fiz libertação, porém, continuo com sintomas de depressão. Também não me sinto feliz, tenho momentos felizes, mas até minha expressão é triste. Como eu poderia me tratar? Deus abençoe vocês, obrigada. Beijo para você também, querida. Emendando aqui na pergunta anterior da Glaucia, que ela disse, como ajudar uma pessoa depressiva? Primeiro, acho que como identificar que realmente ela é uma pessoa depressiva. Aqui, a outra telespectadora, Deus deu mais dados, né? É como se ela tivesse, alguns manuais vão falar que duas ou três semanas com o humor rebaixado, essas alterações todas, esse humor mais triste, choro constante, a sensação de inadequação, alterações no sono, no abetite, na libido, nos relacionamentos, no isolamento tremendo. Então, assim, a gente não pode falar que foi um episódio. A gente vai falar num período grande, em que a pessoa começa a perceber que ela está bastante estranha. E os outros começam a perceber que ela está bastante estranha. O brilho no olhar sumiu, o encanto pela vida sumiu. É aquela história, a pessoa pode ganhar uma viagem para a Europa. Falar, legal. Estou indo. Você fala assim, mas você ganhou uma viagem? Aham, legal. Então, perde aquele encanto. Então, a grande marca, tem alguns teóricos que vão falar que a depressão tem a ver com uma distorção no amor. Ela desencanta da vida. A vida fica cinza. Tudo perde o valor, né? Isso. Então, não é um momento. É um período em que ela já está apresentando uma série de comportamentos e de sentimentos que a levam a se sentir cada vez pior. Eu acho que tem que procurar ajuda, em primeiro lugar. Porque, às vezes, realmente não é uma depressão. Outros casos de pessoas que estão muito desanimadas, interestecidas. Às vezes, é um hipotiroidismo. Perfeito, Márcia. O hormônio da tireoide, gente, a falta dessa produção, a produção inadequada, ele traz os mesmos sintomas de desânimo, de tristeza. Muitas mulheres com depressão pós-parto, acham que estão com depressão pós-parto e estão com um problema hormonal. Isso. Então, fazer os exames, né? Você me corrija, eu te falei uma pergunta. Perfeito, perfeito. Fazer os exames, peraí. Então, procurar ajuda de um profissional, porque aí ele vai te direcionar e vai te falar, é isso ou é aquilo? Você precisa desse ou daquele profissional, porque conversar com pessoas, as pessoas, por mais que queiram ajudar, muitas vezes, como você disse, acabam atrapalhando, né? Por isso que a gente sempre encaminha para um profissional da medicina, né? Eu me lembro de um quadro que eu atendi há muito tempo atrás. Eu falava, gente, eu preciso entender o que essa pessoa tem, eu preciso entender o que essa pessoa tem. E aí descobrimos que ela estava diabética. Tá vendo. Mas assim, ela estava quase entrando em coma diabético. Meu Deus. E aí, por quê? Porque falou, olha, quem sabe, você não faz os exames, faz um check-up, aí a pessoa falou, olha, a glicemia dela estava 200 e um bocado. Meu Deus. Então, ele tinha confusão mental, estado de confusão mental e período de profundo abatimento, devido à oscilação. Com certeza. E você, acho que acabou de responder a pergunta do John Ribeiro. Ele pergunta, olá, queridos do Sempre Feliz, aliás, o e-mail do John, mas é a Ricarda Martins que manda o e-mail. Beijo, Ricarda. Gostaria de saber onde devemos levar uma pessoa que apresenta indícios de depressão. Psicólogo, psiquiatra, clínico geral, acho que você acabou de responder, né? Você pode encaminhar para um psiquiatra, olha, ele pode procurar um psicólogo e o psicólogo encaminha para o psiquiatra. Ou pode ir direto para o psiquiatra, que ele vai encaminhar para um psicólogo. São os melhores profissionais que podem fazer esse encaminhamento. E como você disse, às vezes eu te pedi um check-up mesmo, talvez tenha muito tempo que a pessoa não faça, não sabe como é que está, como é que o próprio organismo dela está. Como é que estão as taxas de colesterol, de glicose, de os hormônios todos que a gente tem. Nós mulheres temos muitos hormônios, né? Pessoas que tiveram infarto, Márcia, tendem a apresentar quadro depressivo depois. Tem mais uma pergunta aqui, Dani. Momentos de tristeza profunda com alguns picos de alegria. Pode ser depressão? Se ela conseguir identificar o que leva a essa tristeza, pode. Pode ser, às vezes, Márcia, crise existencial. Sabe aqueles momentos em que a pessoa fala assim, olha, eu não sei quem eu sou, está tudo errado comigo, está tudo complicado. Às vezes é uma crise existencial. Ela está passando por questionamento sobre ela. O questionamento sobre a vida. A gente não falaria em depressão. Por isso que é tão importante o profissional saber, nessa conversa, nessa anamnese, começar a direcionar a pessoa. E, às vezes, como você disse, às vezes a pessoa já é um adulto. Ela tem 40, 50 anos, mas está meio perdida na vida mesmo. Uma das coisas que assusta é a gente saber que menos da metade das pessoas que têm depressão procura ajuda. E, aí, a pessoa não procurando ajuda, o que acontece? O quadro dela tende a se agravar. E, aí, depois, quando ela vai procurar ajuda, a coisa já ficou complicada demais. Então, assim, uma das questões que assusta é que, às vezes, a pessoa procura só o psiquiatra e não procura o psicólogo. Então, ela trata os sintomas, mas não trabalha a causa. Não resolve. É, com certeza. Bom, então, infelizmente, nosso tempo está acabando aqui, Dani, mas eu queria que você tentasse fazer aí um resumo, não sei, um conselho, uma palavra para as pessoas que estão assistindo a gente, que, por um acaso, ou passam por algumas dessas situações que a gente falou hoje, ou tem alguém, como algumas perguntas vieram, né? Como eu posso ajudar alguém, tem alguém que eu conheço? Porque, muitas vezes, também, a própria pessoa não consegue identificar. O outro consegue, porque percebe, como você disse, está diferente, mas não é só hoje que ela está diferente. Já tem um tempo que ela não é mais a mesma, né? Ou que ele não é mais o mesmo. E, às vezes, uma pessoa tão próxima, uma pessoa que você ama tanto, que você quer ajudar, e a pessoa fica sem saber mesmo como ajudar, né? Tem um livro, eu até, eu li recentemente, é um livro bastante interessante. Ele se chama O Demônio do Meio-Dia, de um autor chamado Andrew Solomon, né? Se dá para filmar, a gente usa por causa da luz? Fica quietinha com a mão, Dani. Vamos ver. Isso, deu. Isso, fica assim, por causa do reflexo. Então, O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. Esse livro, ele foi ganhador do prêmio Pulitzer. E ele vai falar um pouquinho sobre, um pouquinho não, ele vai falar sobre o que é a depressão, sobre os tratamentos. Ele é um autor que também teve depressão. Então, é uma leitura acessível ao público leigo. É de uma boa editora e de um excelente e recomendado autor. Então, ter boas leituras, a questão de ter bons amigos ou pessoas que possam te observar, observar as mudanças de comportamento, cultivar a espiritualidade, é um elemento também importante, né? E ficar atento. Espera aí, será que eu estou me achando tão inadequada assim? Será que, na verdade, a coisa que aconteceu foi tão pequena e eu estou exagerando demais? Então, são questões que podem contribuir para o tratamento ou para que a pessoa se perceba e busque se tratar. Xóia! Muito obrigada mais uma vez, Dani, por ter vindo. Beijo no Ricardo, que está ali, o maridão. Ricardinho, que está ali também. Família linda. Bom demais. Gente, que pena que o programa já está... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.